Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio, antes de ter mais um Gabriel, você clica na madrugatina, jogatina na madrugada, é a vez do inimigo no Valkyria Chronicles, isso aqui tá apertado hein mano, tá apertado pra cara essa batalha, tá apertadinho, tá dando tretinha, não, vou arregaçar esse cara na bala, Caralho mano, você é foda também mina, esse cara é tua mira da porra mano, não, você vai acertar esse cara, caralho você acertou ela como, você acertou a mecânica como, eu tava muito atrás de pedra, atravessou as pedra, é isso, caralho mano, que filha da puta, Eu sei que tem uma arrombada ali escondido, sou idiota Eu não vi a bomba, eu não vi a bomba Vamos lá, eu não vi a bomba Será que eu consigo matar ele com o cheiro na cabeça? Caralho mano, agora eu fiquei preocupado hein, agora a chance de eu me fuder ficou bem grande Eu só quero pegar a base, só quero pegar a base, pegar a base já era Vambora Pronto filha da puta Aqui que você quer? É isso que você quer? Então toma de graça Olha que filha da puta, cagou a base toda aqui Pronto seu merda Caralho, vai tomar no cu O que é que tá mirando em mim? Filha da puta ali ainda Tem que matar aquele cara ali Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Caralho Largo fudidão ali Pronto Pronto, aqui eu tô fudido já, vou ter que gastar mais um turno Beleza, vamos lá Que a Serena vai pra cá Quem mais morreu? Olha quem morreu aqui Nem Samoana, Suzy, Aika, Hermes Peraí que eu vou trazer a Aika Não, vou trazer aqui o Hermes Não, 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 não Esse mal que eu vai Esse vai que vai vir Pronto, filha da puta Anda lá Nem chega Cara, é um idiota mesmo, né Tudo bem Rosina, salva ela Pronto, salva ela Isso, salva ela, eu só quero que você salva ela Agora eu quero que você Atravessa a rua Atravessa a rua Falta um centímetro também pra você atravessar a rua Aqui, peraí Pronto, último turno, né É vida, gata Fica aqui Pronto, atravessou a rua, se salvou Agora vem dos caras A gente tá chegando, essa porra, mano A gente tá chegando Não, você é um idiota Olha que otário Matou ela Se a Alisa morreu, eu perco a batalha Ela pode morrer? Não sei se ela Ela pode morrer ou não pode morrer Isso é ridículo, mano Eu entendi pra onde É só dominar a segunda base, tá Entendi Vamos lá, amigão Vamos lá, vamos lá Matar esse cara aqui Tá, tá, tá Entendi, entendi Pronto, obrigado Tá, foi um prazer te conhecer E chega de matar meus amigos Caralho, de novo Eu esqueci dessas granadas do caralho Filho da puta Que merda Eu fico louco com isso Não pode ser assim tão difícil Eu preciso Vou colocar aqui uns sniper de novo Cesare E mais quem que foi Mano, vamos com os tanques pra cima Vamos Pronto Obrigado O bondotank ele é pequenininho Ele passa nos bagulhos pequenininho, né Esse aqui não Pronto Pronto Concentrate your fire. We're clear to advance. Aquele era o anti-tanker, né? Tá, beleza. Como é que eu vou passar aqui? Caralho, isso é um merda, hein? Tá, beleza, entendi. Sou um idiota. Fui um idiota, perdi a turno à toa. Porra! Vou pegar o Andy aqui, dar um tiro nesse filho da puta. É. A gente já tomou muita coisa Esconde Começam a meter isso na pesada Eita porra Caralho, vai me explodir? Não, você vai me explodir não, né? Você vai acabar com a batalha desse jeito, não? Não pode ser tão fácil assim pra você, não? Caralho, vai explodir o tanque do cara! Deixa eu mostrar que eu tô disposto Não, 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 não Não, 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 não A mecânica voltou? A mecânica voltou? Tá, beleza, a mecânica não voltou Pronto Morre aí, filho da puta Isso Vamos tentar resolver essa treta Vamos tentar resolver essa treta Você não vai matar Oh, os caras, velho Não vou deixar Pronto Não, 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 não Pronto 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 Na cabeça Pra parar que é o otário Pronto 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 Vamos lá. Caralho, fui idiota agora. Pegou o cara que tem bala. Tem bala, filho da puta? Tem... Tem bala, filho da puta? Tem bala, filho da puta? Pronto, porra! Agora vai. Ant Current, beleza. Vamos lá. Pô, pessoal. Nosso queimbe de assiste mais... Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.